Olha, pessoal, vou mostrar pra vocês como é que estão os filhotinhos, ó. Esse aqui é o primeiro que ela trouxe pra mim, né? Que eu fiz o vídeo, olha como é que ele tá grande. Ali tá ela, e aqui tá os bebezinhos, ó. Vamos que eles estão grandes. Já tá tudo andando, todo mundo fazendo bagunça. Dá lá oi, menina. Fala, menina. Olha só, gente, a mamãe. Olha isso, gente, que coisa linda. Peraí, filha, deixa eu só mostrar os seus bebês. Olha. Ela, oi! Olha isso, que coisa mais fofa. Olha, olha os olhinhos dele, que coisinha linda. Olha. É azulzinho. Vem cá, menina, deixa eu te mostrar, deixa. Aí ele, como é o irmão mais velho, ele toma conta quando ela não tá perto. Eles estavam tudo aqui no chão brincando. Olha como é que eles gostam do irmão, ó. Estava tudo aqui brincando. E ela tava lá na cozinha, perto de mim. Aí ele subiu no sofá, o filhotinho subiu, os irmãozinhos, né? Subiu tudo aqui com ele. Então todo mundo aí fazendo bagunça. Muito fofinho, né? Essa aqui é a mais sapeca de todas, gente. Ela, oi! Ela, oi, pessoal. Oi, pessoal. Eu sou linda. Né, mamãe? É, mamãe? Fala oi, pessoal. Fala, mamãe. É. Oi, gente. Igual um tigrinho, ó. Oi! Oi! Ela, oi! Olha a coisa mais fofa, gente. Olha. Que os olhos lindos. Olha a boquinha. Olha como é que eles são imprecantes, ó. É o dia inteiro essa brincadeira, gente. Lá tá a caixinha deles, que eles dormem, né? E o Mimí. Né, Mimí? É, meu nego. Ali eu sou o primeiro que a minha mãe me trouxe pra mamãe cuidar de mim. Né, meu filho? Olha, gente. Que bonitinho. O irmão mais velho. Tomando conta dos irmãozinhos novinhos. Enquanto a mamãe descansa um pouquinho. Que coisa linda. Olha, gente. O irmão mais velho tomando conta de todo mundo. A posição dele. É. E a mamãe descansa um pouquinho. Ai, meu Deus. Que bonitinho. Que bom? Que bonitinho.